Encerrando a nossa parte de vestuário masculino, hoje eu vou mostrar como que é organizado aqui em casa os calçados masculinos. Você pode organizar os calçados masculinos assim, em prateleira, ou você pode organizar também numa sapateira, daquelas que penduram numa porta, você pode, daquelas de tecido, né? Ou você pode organizar também em caixas, só que em caixas, além de ocupar muito espaço, ainda não aconselhável, porque você não vê os calçados pra usar. Então, fica complicado. Mas eu gosto mais em prateleiras assim. Aqui eu coloquei dois pares aqui na frente, um lá atrás, né? Porque não cabe tudo na frente. Separei por categoria, que aqui esse de cima aqui é calçado social, né? Aqui embaixo o tênis, olha. Tênis lá atrás e o tênis aqui na frente. Coloquei o par assim e coloquei esse um lá atrás e um na frente, porque não caberia o par junto. Senão ficaria um em cima do outro. E aqui embaixo, também eu fiz a mesma coisa. Coloquei dois pares aqui. Aqui nessa parte eu coloquei o chinelo. Eu poderia pegar esse chinelo e colocar aqui, mas aí ficaria bagunçado, né? Então, eu coloco aqui o chinelo e tem um outro chinelo que a pessoa tá usando, que vai ocupar esse outro lugar aqui do lado. Então, aqui a gente encerra a parte de vestuário masculino. No próximo vídeo, nós vamos já começar no vestuário feminino. Assista os outros vídeos aí do canal a respeito da organização da casa que nós estamos fazendo. Já tem mais de 20 vídeos aí. Tá? E a gente vai continuar até terminar a organização total da casa. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.